Música Direto da fábrica dos óculos, nossa dica quentíssima da semana Gente, os solares que a gente ama, eles estão com 20% de desconto É isso aí, lindos, que a gente adora, não é? Eu pelo menos adoro Eu tenho um igual a esse e eu quando apareci no Instagram, todo mundo me perguntou dele É um Ray-Ban, é um óculos que ele tem um modelo mais atemporal, que a gente usa sempre Eu sou fã incondicional do Ray-Ban Do Ray-Ban tem muitos modelos lindos Olhem o que é esse aqui, esse aqui é aquele modelo que a gente está vendo todas as influenciadoras importantes usando Olhem que lindo, gente, ele tem essa quebradinha aqui e ele veste super bem quase todos os tipos de rosto Tem também o sextavado, tem este que tem uma lente um pouquinho mais clara, mas na rua ela escurece, que é o quadradão Que é lindo também, todos eles com desconto E eu fiz uma seleção para quem não gosta de óculos grandes E esses aqui, esses grandes aqui estão todos na mesma faixa de preço, que é R$ 180,00 a vista Tá? Olhem que valor bom, considerando a qualidade, considerando o produto que a fábrica dos óculos trabalha Que é sempre de primeiríssima linha Todos esses aqui, ó, lindos Olhem esse aqui, gente, se não é lindo Também em torno de R$ 180,00 Então vale super a pena Lembrando vocês que a fábrica dos óculos tem óculos de receituário, óculos solares, óculos infantis, masculinos e femininos E ainda por cima tem laboratório próprio E a gente pode aqui garantir o melhor preço da cidade A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da BGM constante E aí